A AgroSolo e Fabão Agronegócios está presente na edição da Campeira 2019, que é a 26ª edição. E você vai ver agora um pouquinho daquilo que está na perspectiva para acontecer até domingo. Eu estou com o Igor Prado da AgroSolo e o Fábio Moura da Fabão Agronegócios e eles têm um convite especial para as pessoas participarem da Campeira, porque eles estão com um stand aqui no local. Isso mesmo, nós queremos convidar todos os nossos clientes, todos os nossos amigos, para virem nos visitar, nos prestigiar nesse grande evento que é a Campeira. Vamos falar, mostrar os nossos resultados e comemorar os bons resultados dos híbridos de milho da Jotamê, dos produtos, principalmente a linha de biológicos da Agripom e a nova parceria com a Fertilizantes Tocantins. E a participação do produtor é importante nessa etapa? É importante e fundamental. A grande parte dos organizadores, dos participantes do evento são produtores, são nossos clientes, nossos amigos. Muito obrigada, Igor. O convite está feito e eu volto com você, Fabélia.